Ao vivo comigo porque a violência infelizmente não para na região do Vale do Rio Doce. Um homem de 45 anos foi encontrado morto com uma faca cravada nas costas. Duas pessoas foram presas. Isso foi em Aimoré, Sávio. Exatamente, Saulo. A polícia militar informou que esse caso foi registrado na quinta-feira e que a vítima foi localizada ali no bairro Santo Antônio do Rio Doce com uma faca cravada nas costas. Segundo a polícia, esse homem era um morador em situação de rua, conhecido dos moradores da região e que recentemente estava morando em uma casa abandonada com dois andarilhos de 27 e 35 anos de idade. A polícia disse ainda que esses dois homens foram localizados às margens da BR-259 seguindo para a cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo. Para os policiais militares, o homem de 35 anos disse que teria cometido o crime porque a vítima teria feito comentários depreciativos contra a filha dele que foi apresentada por fotos em um aparelho celular. A polícia disse ainda que o outro suspeito disse ter presenciado o momento do crime e dado a ideia da fuga para a cidade de Colatina. Os dois suspeitos foram presos e levados para a delegacia de conselheiro Pena. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.